Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais um dia de graça de Deus, né? A gente vai rezando, clamando, pedindo em cada novena, em cada oração e muitas vezes, olha, eu tenho recebido tantos testemunhos, muitas vezes nós esquecemos quem é Deus, né? E o que que significa essa espiritualidade mística? Hoje vamos falar um pouquinho sobre São Judas Tadeu e sobre essa espiritualidade que Deus está nos chamando de intimidade. Nós poderíamos substituir o místico pela intimidade, né? Uma espiritualidade de intimidade com Deus. Você poderia falar assim, você que é teólogo, filósofo, etc, mas é a mesma coisa, intimidade, qualquer oração deveria ser oração de intimidade, mas se a gente comparar nossas orações, eu prefiro falar com pessoas que são ligas, por quê? Quanto mais a gente racionalizar, intelectualizar a oração, mais rasa, mais superficial ela será. A oração não se trata do querer humano, as pessoas entendem sempre errado. Ah, eu quero, eu vou rezar, vou me encontrar com Deus. Você pode querer o que quiser, se Deus não quiser se encontrar com você, você vai ficar querendo uma eternidade se encontrar com Deus e Deus não vai se encontrar com você, ou comigo. O querer primeiro é de Deus, nunca é nosso. Nós sempre nos enganamos, estamos achando que nós somos os autores da nossa história, da nossa vida, apodere-se do seu eu. Hoje em dia, nessa era dos coaches, das terapias poderosas, o homem se enchendo sempre do ego, de eu. Ai, eu vou me ensimesmar, né? Eu posso tudo, eu sou tudo, eu faço meu destino, meu futuro, minha felicidade, minha religião. O homem cria tudo hoje em dia. Repara bem, Satanás, ele não quer ser adorado. As pessoas não perceberam isso. Ele quer que você se adore, ele quer que você se encha do seu ego. É o pecado de Adão e Eva. Deus vem no paraíso e fala assim, Adão, cadê você? Adão sumiu. Por quê? Estava escondido. Com medo de Deus. Inimigo, entre aspas, de Deus. Ou seja, não estava mais íntimo de Deus. Antes, Adão era íntimo de Deus. Mas a desobediência pelo orgulho, pelo ego, fazem o quê? Que a gente se afaste de Deus. Então, por que te escondestes, Adão? Por que você se esconde de Deus? Por que nós temos medo desse encontro com Deus? É muito importante entender esse processo na mística. Vamos abençoar primeiro o nosso sétimo dia de oração da novena e aí mergulhar nessa pequena partilha, simples, mas espero que seja toque teu coração. Abençoa teus pedidos, a tua vida, tuas decisões, a tua visão, a tua alma, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Ó Maria concebida sem pecado, nossa mãe querida, aquela que esmaga a cabeça e satanás, rogai por nós, que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, nosso protetor, defendei-nos no combate. Se de nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio, ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Vinde Espírito Santo. Vinde poderosamente. Vinde tocar nossa alma, alimentar nosso espírito, nossa vontade de seguir Jesus, de amar Jesus. Vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Voltando aqui à meditação, como é que a gente pode viver uma vida de intimidade com Deus sem a espiritualidade mística? Como assim, Arthur? O que você quer dizer com isso? A espiritualidade é o nosso respirar, a nossa alma, ela precisa ser oxigenada, respirar, assim como o nosso corpo. Mas quem vai oxigenar essa nossa alma? As pessoas, é como se fosse assim, um ser vivo, a tua alma é o ser vivo, teu espírito, né? E precisa de oxigênio, mas não é qualquer oxigênio, é oxigênio do próprio espírito. Quem é que pode oxigenar a nossa alma? É o Espírito Santo. Quem é que vai dar o sopro da vida, como diz Ezequiel, nos ossos secos? É o Espírito Santo. Quem é aquele que nos... Olha, Jesus sopra. É tão bonito isso. O sopro de Jesus, se você vê os ícones, aquelas pinturas da igreja oriental, os ícones são pintados à boca do ícone. Parece que o ícone está dando um beijo ou soprando. Soprando o quê? O Ruá. O que é o Ruá? É o Espírito Santo, é o sopro da vida. Eles sopram o Espírito Santo, a inspiração divina, o oxigênio da nossa alma. Como é que nós queremos viver, ter uma vida profunda de oração, de intimidade com Deus, se nós estamos vazios, secos, fechados para receber o sopro da vida? O que é que está nos esvaziando, nos fechando, nos bloqueando? Primeiro, o nosso orgulho, nosso orgulho, ele é ateu. Nosso orgulho nos leva à idolatria do ego, do nosso eu mesmo. Quando eu me apodero do meu eu, ai, eu posso tudo, eu sou tudo, eu consigo tudo, cadê Deus? A espiritualidade te leva a dizer, não, eu não posso nada, eu não sou nada, sem Deus, João 15, leia lá em João 15, Jesus fala, sem mim nada podes fazer. Então, se eu não viver essa verdade que sem Jesus eu não posso nada, eu estou chamando Deus de mentiroso. Então, Jesus é mentiroso. Jesus fala, sem ele não podemos fazer nada, sem o poder do Espírito Santo não podemos fazer nada, tanto que ele ordena terminantemente que os discípulos esperassem, depois da ressurreição dele, o Pentecostes, lá em Atos 2. Eles tinham que esperar o batismo do Espírito Santo, porque sem essa força sobrenatural, esse poder, eles não iam aguentar o mundo, as tentações do mundo, as lutas diárias, porque é terrível, o mundo é injusto, o mundo é duro, o mundo é tentador, o mundo é sem vergonha, esvazia mesmo, mata, mata a nossa alma, mata a presença de Deus em nós. É claro que não mata o centro da alma, que não consegue chegar lá, onde Deus habita, o Espírito Santo, mas mata a nossa vontade, nos entristece, nos deixa na letargia, nos oprime, nos deprime, tudo isso são, como se fosse assim, as desvirtudes do mundo, isso, essa é a propriedade de Satanás que ele age escondido através das coisas, e as pessoas não querem enxergar isso, ai, Arthur é chita, porque fala tanto do demônio, fala não sei o que, não, estou falando uma verdade para vocês. Para mim, olha, se você falasse assim, eu não sei quem ouve, eu não sei até onde chegam essas gravações, eu sei que chegam para países, as pessoas me ligam, me ligaram já de Oslo, na Noruega, me ligaram lá de Hong Kong, me ligaram de, outro dia me ligou alguém que é muito engraçado, da pessoa, bom, da Suécia, já me ligaram da, onde foi, da Dinamarca, mas onde foi, é um país, eu nem conheço, nem sei, nem sabia, assim, mas é muito interessante você ver, eu não sei até onde chegam essas gravações, mas se o Espírito Santo está fazendo que chegue a milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, tem textos que eu gravei no YouTube, que estão mais de milhões de pessoas, mais de 5 milhões de pessoas já assistiram, é importante você entender uma coisa, o Espírito Santo, ele vai soprar onde quer sim, mas o que ele espera de nós? Deus tem uma expectativa em nós, que é o que? Que a gente se abra, que a gente deixa a guarda baixa, que a gente permita educadamente, porque Deus só pergunta, Deus propõe, Deus não impõe, você quer a minha liberdade, existe uma grande diferença, o padre Paulo Ricardo outro dia falando sobre esse, o satanismo, né, sobre as questões espirituais, é muito interessante você ver assim, Satanás, ele finge te dar uma liberdade, ai, você vai fazer tua vontade para você ser feliz, só que o que acontece na realidade, aquela brincadeira da expectativa e realidade, essa expectativa de um homem, ai, eu posso fazer o que quiser com Satanás, com o mundo, porque ele se disfarça através de tantas coisas, só que o que ele faz? Você se atrai por essa mentira e quando você vê, você está refém dos teus vícios, do teu ego, das tuas paixões, no fundo, no fundo, ele só te seduz para você se tornar refém dele, das coisas dele, das loucuras dele, e você fica refém, Deus ao contrário, Deus te propõe fazer a vontade dele, mas para que você seja verdadeiramente livre e feliz, Deus é diferente, Satanás não quer que você faça a vontade dele, Satanás diz, você vai fazer a tua vontade, Arthur, porque a tua vontade é o que reina, é a tua melhor coisa, e quando eu faço minha vontade, eu me torno prisioneiro de Satanás, porque através das paixões, do meu ego e tantas coisas, Deus não, Deus propõe fazer a vontade dele, e qual é o resultado? A gente é pleno, a gente é feliz, a gente é livre, porque a vontade de Deus é uma vontade de amor, é uma vontade que Deus quer que a gente seja livre, que às vezes a gente seja pleno, que a gente se salve, enquanto Satanás quer destruir a gente, olha a enganação desse mundo, e o que vai fazer a gente enxergar essas raízes, essas armadilhas, é a espiritualidade mística, porque mística, eu tenho que falar da mística, porque a mística é a presença real do Espírito Santo, é a presença viva desse Espírito, que vai te conduzir a lugares que você não sabe, não imagina, você tem que se abrir para os dons sobrenaturais do Espírito, senão a gente está limitando o poder de Deus, a riqueza de Deus, os talentos de Deus, tudo que Deus toca é santo, gente, Deus quer que você seja verdadeiramente, vou falar uma verdade, que você se apodere do poder dele, não do teu poder humano, porque o nosso poder humano é fraquinho, é limitado, mas quando a gente está cheio, pleno do Espírito Santo, olha, pode vir tempestades, doenças, cruzes, porque virão cruzes, uma coisa linda, né, impressionante, né, a cruz do cristão, ela é com Jesus, a cruz de Satanás é sem Jesus, presta atenção nisso, por quê? Porque eu carrego a minha cruz, mas eu não estou carregando a minha cruz sozinho, Jesus está comigo, aí é aquilo que Jesus falou, meu jugo é suave, meu fardo é leve, porque se eu estou com ele e ele está comigo, qualquer, São Padre Pio fala isso, qualquer cruz ficaria leve demais, fica leve demais, quando Jesus está conosco, agora carrega a tua cruz sozinho, carrega a cruz que Satanás vai te dar, você não vai aguentar, uma cruz sem Cristo é intolerável, é insuportável, é uma dor que não olha, é dilacerante, por quê? Porque a gente precisa do sopro do Espírito, que é a espiritualidade mística, que vai abrir a tua visão, como encontrar essa espiritualidade, é claro que eu não consigo explicar isso na novena de São Judas Tadeu, por quê? Porque é um processo de cura profundo, de libertação profunda, você tem que olhar a tua genealogia, já expliquei isso tantas vezes, você tem que se olhar de maneira diferente, pausadamente, e com amor, sem condenação, sem vitimismo, sem tristeza, olhar-se através dos olhos de Jesus, nos olhamos através dos olhos de Jesus, para que a gente seja curado de verdade, para que a gente receba esse amor que não nos foi dado, que falta no nosso coração, todos nós somos carentes desse amor, necessitados de abraços, de carinhos, mas olha, eu vou até regravar agora a oração do cordão umbilical, mas nós precisamos voltar ao nosso passado, naquela criança que foi abandonada no ventre, que foi rejeitada, que talvez recebeu todos os medos, ansiedades, angústias, pecadinhos e pecadões do teu pai e da tua mãe, então nós precisamos passar por um processo verdadeiro de cura e libertação profundo, esse processo, repeti-lo quantas vezes for preciso, porque a espiritualidade é um processo eterno de cura e libertação, de perdão, é um processo profundo de silenciar, de buscar os silêncios, a cura passa pelos silêncios e os silêncios passam pela cura, os dois se alimentam, porque os silêncios místicos é quando eu me rendo a Deus, quando eu abro espaço para Deus, já falamos disso ontem, e Deus, ele age no silêncio, Deus ama no silêncio, é tão lindo porque Deus quer que você se isole sim, que você tenha momentos de solidão sim, que você passe por esses momentos com ele, o maior amor se encontra no lugar que você menos espera, é o deserto, o deserto é onde Deus nos prepara, nos dá força para os tempos que virão, Deus não está sendo tolo, Deus não está sendo inconsequente, Deus sabe dos tempos que estamos vivendo e Deus está preparando sua igreja e um povo, talvez seja um povo minúsculo, que vai viver só do Espírito, que vai ser alimentado pelo Espírito, que vai ter a visão do Espírito, que vai saber como conduzir a sua vida nesses momentos de crise, de tempestades que virão, nós estamos para viver uma época, vai chegar essa época, está chegando, infelizmente ou felizmente, que a igreja clama desde o início, desde o Pentecostes, vinde Senhor Jesus a segunda volta de Jesus, só que essa expectativa para muitos pode ser amanhã, eu posso morrer amanhã e já me encontrar com Jesus, então não vivam de um futuro, uma ansiedade de um futuro que ninguém sabe o dia e a hora, mas vivam hoje, a espiritualidade se deixa alcançar agora, Deus está derramando o seu Espírito poderosamente para aqueles que querem, que têm sede de Deus, então a mística, através dessa espiritualidade de intimidade, ela tem que ser parte de mim, natural, é o meu respirar, o respirar não é forçado, eu respiro naturalmente, não fico pensando, agora preciso respirar uma, duas, três, não, você respira sem pensar, a espiritualidade verdadeira, ela é assim, ela está comigo presente desde que eu acordo até a hora que eu durmo, e essa espiritualidade passa pela consciência real das minhas limitações, que eu não posso nada ser Jesus, como estava em João 15, e para terminar, para você entender o processo de Deus, depois que você faz esse trabalho de se olhar, olhar maldições, heranças, feridas, tudo, perdão, pecados, tudo, erros do passado, Deus quer que você também comece a abrir a tua mente para o impossível, nosso Deus é o Deus realmente do impossível, Deus quer que nós sejamos instrumentos de milagres, que sejamos instrumentos de cura para os outros, para a nossa família de libertação, para isso precisamos ter o exercício da providência, da oração, da abertura do Espírito, por quê? Porque terão situação na nossa vida, mesmo agora, em que os remédios não vão funcionar na tua família, em que a quimioterapia não vai funcionar, em que a medicina não vai funcionar, em que a questão financeira não vai funcionar, em que a tua vida pessoal não vai funcionar, você pode tomar remédios para se alegrar, não vai conseguir, a depressão virá, a ansiedade virá, o medo virá, o pânico virá, perante esses demônios, que são verdadeiros demônios, que estão por trás disso, perante essas forças espirituais do mal, somente uma força maior para curar, é o milagre de Deus, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que precisa de um irmão, ou uma irmã que reze por vocês, impõe as mãos e tenha autoridade de fé, e tenha essa fé de fazer milagres, esse dom de milagres, e reze por vocês, por isso a prática que Jesus nos ensina é em pôr a mão e orar pelos doentes, e crer, e crer verdadeiramente, e ter a ousadia, eu não vejo mais isso, as pessoas não estão tendo a ousadia mais de impor a mão e rezar, e proclamar curas, e proclamar um novo tempo, e profetizar, e ter esse carisma, falando assim, de poder levantar uma pessoa que está caída, gente, nós não lutamos contra as forças humanas, mas contra as forças espirituais do mal, de São Paulo, Efésios 6, quando será que vamos acordar? gente, o impossível está aqui na nossa frente agora, Deus está dando essa graça, é como se Deus derramasse aqui um rio invisível, de água viva, e nós estejamos aqui sedentos, 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 mas não podemos beber, por quê? porque estamos cegos, porque tem pessoas até que enxergam, mas eles optam por não beber dessa água, porque eles acham que no dia que beberem dessa água, não poderão voltar para o mundo, para os prazeres, para as loucuras, as pessoas têm medo até daquilo que Deus vai pedir, eu encontrei já todo tipo de pessoas na minha vida, e essas pessoas, elas têm pessoas que optam pelo mal, elas preferem o mundo, elas querem os prazeres, estão tão seduzidas, estão mergulhadas no pecado, que elas idolatram realmente o pecado, e acham que Deus até é um estorbo, um problema para os seus objetivos pessoais, não sei o quê, então, para terminar essa meditação, é tempo de acordar, gente, espero que essa novena sirva para você despertar do sono, que você se volte mais para Deus, não desista, insista mais ainda, porque Deus está derramando a sua graça, está nos preparando para um tempo que virá, e talvez está preparando você para o teu dia, preparando-nos para o dia da nossa morte, para o dia do nosso encontro com Ele, que é o mais sério, é o mais grave, e é o mais urgente, que o Senhor abençoe você, São Judas Tadeu nos abençoe, nesse momento de oração, e que você se deixe conduzir pelo Espírito, faça essa experiência, uma experiência viva, faça no silêncio do teu quarto, como diz Mateus 6, se tranca no teu quarto, e começa a fazer uma experiência única, verdadeira, se abra, comece a ouvir essa voz, que vai te conduzir, você verá, os milagres que Deus vai fazer, em você, e através de você, amém, que os anjos digam, amém, reza assim comigo, meu querido São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo, eu vos saúdo e louvo, pela fidelidade e amor, que cumpristeis vossa missão, chamado e enviado por Jesus, sois uma das doze colunas, que sustentam a igreja fundada por Cristo, inúmeras pessoas imitando o vosso exemplo, e auxiliadas por vossa intercessão, encontraram o caminho para o Pai, abriram o coração aos irmãos, e descobriram a força para vencer e superar todo o mal, eu quero, Arthur, imitar as tuas ações, o teu exemplo, comprometendo-me com Cristo e com a igreja, por um decidido amor a Deus, a minha família, ao meu próximo, especialmente aos mais pobres, eu espero então alcançar de Deus, a graça que vos imploro nessa novena, tão poderosa, confiando na vossa intercessão, intercessão, amém, agora você vai pausar a gravação, e você vai colocar todos os teus pedidos, é importante ler, ouvir os teus pedidos, conversar com São Judas Tadeu, criar intimidade com esse grande intercessor, grande santo, para que ele possa interceder por você e pela tua família, creia, a intercessão dos santos é poderosa, é milagrosa, por isso ele é o santo das causas impossíveis, fecha teus olhos, abre tuas mãos, e reza comigo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, que os anjos digam amém, olha para Maria, nossa mãe, diz para ela, com todo carinho e amor, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém, coloca a mão no teu coração e diz, meu querido São Judas Tadeu, rogai por mim, pela minha família, pelos meus pedidos, pelas minhas causas impossíveis, amém, agora com, tanto amor, olhando para nossa mãe querida, aquela que esmaga a cabeça de Satanás, fala para ela, se quiser chorar, chora aos seus pés, dobra o teu papelzinho dos teus pedidos, e bota os peizinhos da imagem de Nossa Senhora, é tão lindo isso, ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre, diz para ela, e para sempre mãe, os meus olhos, aquilo que meus olhos veem, os meus ouvidos, aquelas minhas memórias auditivas, a minha boca, todas as palavras duras, malditas, que foram ditas contra mim, ou que eu falei contra os meus filhos, minha família, o meu coração, tudo o que eu sinto no meu coração, meu tesouro, aquilo que eu desejo, recebe mãezinha, minha família também, e porque assim sou vós, ó boa e incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade de vós, como filho muito amado teu, amém. Impõe a mão agora, pega as tuas duas mãos, impõe sobre tua família, sobre tua casa, teu trabalho, teu tratamento, sobre as áreas, em que você também desconhece da tua alma, os porões da tua alma, nós carregamos tantas tristezas, às vezes, decepções, medos, angústias, preocupações, e somente Deus sabe disso, às vezes nós não contamos nem para o nosso cônjuge, para as nossas pessoas que estão, são íntimas nossas, nós temos muitas dores guardadas, dentro de nós, muitas preocupações, silenciosas, e que se a gente não expor para Jesus, aquilo pode virar uma doença em você, pode virar tantas coisas, é preciso confiar plenamente, naquele que nós rezamos, que nós entregamos nossa vida, e se despreocupar, e se abandonar nos braços de amor, os braços amorosos de Jesus, repete comigo assim, pela poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe querida, pela poderosa intercessão de São José, pela poderosa intercessão de São Judas Tadeu, nosso intercessor nessa novena, pela poderosa intercessão de São Padre Pio de Petreutina, todos os santos baluartes, e pela poderosa intercessão dos arcanjos São Gabriel, São Miguel, São Rafael, nosso anjo da guarda, que Deus agora, rico em misericórdia e amor, abençoe você, teus pedidos, os teus impossíveis, abençoe minha casa, minha vida, minha família, abençoe todas as pessoas que nós estamos rezando, abençoe o vinde e vinde, abençoe você que está fazendo essa novena, fielmente, que Deus Todo-Poderoso te abençoe agora, essa abençoe de cura e libertação poderosa, faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, que os anjos sempre digam amém, e que Deus abençoe você que tem colaborado conosco, ajudado o vinde e vinde a evangelizar, a crescer, nós estamos crescendo graças a Deus, Deus está inspirando tantas coisas, que Deus abençoe essa família, que não para de crescer, que é o vinde e verde, que Deus abençoe todas as nossas ações, pensamentos, e essa obra, tão linda, de Nossa Senhora, que Deus abençoe poderosamente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. não se esqueçam, que nós temos o YouTube, vinde e verde Brasil, e o YouTube, Padre Pio Oficial, estamos abrindo vários Instagrams agora, onde a gente vai ficar postando as viagens, peregrinações, os Espada Alma, nós vamos criar também, já criamos a loja, a loja está devagarinho engatinhando, mas, as mercadorias que nós criamos, já venderam quase todas também, está sendo um sucesso a loja, graças a Deus, a gente está começando devagarinho, que também não temos capital, tudo é muito sofrido, é muito devagar, mas, graças a Deus, Deus tem abençoado muito, e as pessoas, agradecer nossas amigas estilistas, pessoas que estão nos ajudando, a levar essa obra para frente, tantas pessoas nos ajudando, ao Pedro Ernesto, a Leandra, que estão nos ajudando a fazer o projeto, arquitetos, lá de Goiânia, que estão nos ajudando a fazer o projeto, do Santuário de São Padre Pio, Unicapela de São Padre Pio, em Bueno Brandão, as pessoas que estão nos ajudando, o prefeito de Bueno Brandão, as pessoas que querem nos ajudar, financeiramente, conseguimos finalmente abrir a conta, eu vou colocar agora, segunda-feira, a conta do Padre Pio, é uma conta específica, onde as pessoas vão poder doar, para o Santuário específico, espero que vocês não deixem doar, para o Vim de Verde, que faz falta para o Vim de Verde também, então, a gente tem, vai ter essas duas contas, o Vim de Verde e o Padre Pio, e que vocês, quem quiser sentir no coração, se sentir tocado, nos ajude a construir esse Santuário, onde virão milhares de pessoas, beber dessa água viva, serem curadas, tocadas, que Deus abençoe muito vocês, abençoe essa obra, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém.